Olá pessoal, bom dia, aqui é o João Guerra. Estamos aqui no Congresso da Sociedade Internacional de Amostasia e Trombose, em Bangkok. Um jet lag danado aqui, mas vamos que vamos. Eu vi umas sessões interessantes da área de laboratório, mostrando alguns exames Point of Care dos DOACs. Tem um teste interessante para avaliar a Pixabana, com correlação com necessidade de reversão ou não de sangramento. Um teste que está sendo padronizado, ainda não tem registro do FDA, o trabalho deve ser publicado em breve. Achei interessante, o doutor Adam Kuker que fez a apresentação. Também vimos testes ligados à trombostopenia induzida e por heparina. Parece que é algo que está sendo disponibilizado, vai ter um teste novo, um CLIA novo, com mais sensibilidade e especificidade. Também vários testes vinculados a fibrinólise estão sendo disponibilizados. E o que foi muito falado também é do aspecto dos polimorfismos gênicos, principalmente de casos raros de doença hemorrágica e de doenças trombóticas. Então, a impressão que tem é que nós vamos estar incluindo esses painéis genéticos mais na nossa rotina de investigação, principalmente dos casos de doenças hemorrágicas e trombóticas mais raras. Então, acho que é isso. Com relação à parte de laboratório, o que nós vimos hoje foi isso. Também eu participei de uma sessão vinculada ao uso do ácido intranexâmico e infecções em doenças hematológicas malignas, onde o uso do antifibrinolítico diminuiu a evolução mais grave dos pacientes com sepsis por doença hematológica. Uma coisa interessante é um trabalho que foi publicado recentemente, é algo que a gente precisa prestar atenção. Eu até postei no grupo da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemosstazinha o trabalho, achei interessante, é uma coisa nova que foi falada aqui. Então, é isso. Em breve voltamos novamente. Forte abraço!